Mesmo que ela demore a passar A madrugada, a madrugada Enquanto espero, eu faço poemas Enquanto espero, eu canto esta canção Para ela, com muito amor Para ela, com muito amor Quando ela passa, vou esperar Que ela olhe um pouco pra mim Para que eu possa então dizer Que ela tem beleza no andar Que ela tem beleza no olhar E ela tem beleza no andar E ela tem beleza no olhar E tem beleza no andar Beleza no andar Beleza no olhar Beleza no olhar Beleza no olhar Beleza no olhar Estarei aqui esperando por ela Estarei aqui esperando por ela Até tarde a madrugada Até tarde a madrugada E aí A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL